Oi, oi, oi pra você que tá aqui e sempre acompanha as dicas do Tudo é Mara, tudo bem com você? Hoje eu vim aqui pra gravar um vídeo pra te explicar, você que acompanha aqui o blog, o canal no YouTube, Tudo é Mara, buscando informações sobre Guarapari, porque já tinha um tempo que eu não gravava vídeos aqui, mas eu tava recebendo nos últimos dias, a pergunta mais recorrente foi, abre aspas, Mara, como está a situação do coronavírus aí em Guarapari? Estou com viagem marcada, já posso ir aí pra sua cidade? Calma, gente, eu fui buscar todas as informações com as autoridades e eu não seria nada prudente em dizer pode vir, tá tudo tranquilo. Graças a Deus, até o dia que eu estou gravando esse vídeo pra vocês, nós não temos nenhum caso confirmado do novo coronavírus. Hoje é dia 19 de março de 2020, mas temos sim alguns casos suspeitos que estão sendo analisados. Eu conto mais sobre isso e todos os detalhes sobre as medidas das autoridades depois da vinheta. Eu separei alguns pontos que eu gostaria de conversar com você, principalmente turista, que está se programando pra vir pra Guarapari. Vou reforçar, o dia de 19 de março de 2020, foi baixado um decreto pela prefeitura ontem informando a proibição de excursão, micro-ônibus e vans, o acesso desses veículos aqui na nossa cidade. Então, se você tiver planejado uma viagem para os próximos dias aqui pra Guarapari, entre em contato com as pousadas, com os hotéis, com os agentes de turismo e adie essa viagem. Precisa cancelar. Adie, espere essa situação a amenizar, o coronavírus passar, a poeira baixar, não é assim que a gente fala? Espera a poeira baixar pra depois, então, você vir curtir esse paraíso que se chama Guarapari. A cidade continua linda. As aulas na rede pública municipal, elas foram suspensas por 14 dias. As escolas particulares também receberam essa orientação. E as escolas da rede estadual também tiveram suas aulas suspensas. Além disso, aqueles servidores públicos maiores de 60 anos, que fazem parte do grupo de risco, e as gestantes, a partir do sexto mês, foram orientados a ficar em casa, trabalhando no sistema home office, né? Que bom que existe essa possibilidade de home office, né? A gente que tá aqui agora conversando, eu que trabalho também com a internet e com alguns serviços, tô tendo a oportunidade de trabalhar home office. O telefone, a internet, o celular, o computador, tem ajudado muito a gente nesse momento de pandemia do coronavírus. Vamos lá. Além disso, outra questão que eu gostaria de falar pra vocês, vou dar uma olhadinha aqui na minha colinha, é o seguinte, os eventos, eles foram suspensos aqui em Guarapari. Então, você que é turista, que quiser visitar a nossa cidade, né? Não vai ter evento pra você participar, porque a prefeitura fez um decreto, esse decreto tá lá no blog, suspendendo a aglomeração de pessoas, suspendendo os eventos. Então, contudo, foram todos suspensos para os próximos dias, tá bom? Eu queria também deixar uma informação aqui pra você, que tá acompanhando o Tudoemara, e que chegou até agora no vídeo assistindo, é que o momento, ele é de atenção, não é pra entrar em pânico, não. Se você planeja vir pra Guarapari, programe a sua viagem, aguarde a poeira baixar, e adie mais pra frente, espere essa situação do coronavírus se normalizar, pra que aí, então, você possa vir conhecer esse paraíso. Eu vou aproveitar pra dar uma tranquilizada nesse vídeo, e vou jogar um pouco de imagens lindas aqui da nossa cidade, pra que você possa ficar aí, planejando, planejando, organizando, quem sabe nas férias de julho, essa situação já não passou. Vamos acompanhando. Eu não poderia deixar de falar dos parceiros aqui do Tudoemara, que sempre eu dou as dicas aqui no canal, lá no Instagram, no Facebook, também no blog, dizer como que está a situação deles. O restaurante Pratão Capixaba adotou as medidas do Ministério da Saúde de colocar álcool em gel disponível para os clientes e, claro, para os seus colaboradores. Eu fiz umas imagens lá e vou mostrar pra vocês. Agora, a gente tá ali, usando álcool em gel, pra que o álcool fique sempre 100%, 100% limpinho, 100% engenizado. Outro parceiro aqui do Tudoemara é a Medic Mais. É uma clínica que tem mais de 10 especialidades médicas e, é claro, neste momento de pandemia do coronavírus, eles tiveram que suspender para os próximos dias o atendimento lá no local. A clínica é parceira aqui do blog, eu sempre tô mostrando pra vocês e eu não poderia deixar de incluir neste vídeo. E seguindo as orientações do Conselho Regional de Odontologia, a OdontoClass Guarapari, do doutor Paulo e da doutora Isabel, eles também vão manter a clínica fechada e os atendimentos suspensos por um período, né, em atendimento aí a essas medidas de prevenção ao coronavírus. Fiquem atentos às redes sociais dos nossos parceiros e ligadinho aqui com a gente que outros vídeos vão surgir, lá no Instagram principalmente, é onde eu consigo trazer com mais rapidez as informações pra vocês, tá bom? Estamos chegando ao final desse vídeo, onde trouxemos dessa vez um assunto um pouco delicado, né, que é o coronavírus, o Covid-19, que tá aí atingindo tantas pessoas. Infelizmente, tivemos muitos mortos lá na Itália, né, e aqui em Guarapari, no Espírito Santo, graças a Deus, como eu já comentei, a gente ainda não tem caso confirmado, apenas dois suspeitos, seis estão sendo analisados. Esperamos que essa situação se normalize logo, que tudo passe, que essa quarentena que estamos vivendo, né, passando alguns dias dentro de nossas casas, sirva para mandar esse vírus pra bem longe, ou melhor dizendo, pra lugar nenhum, pra sua abolição, e aí assim todos voltarmos às nossas vidas normais. Eu te convido a compartilhar esse vídeo com as pessoas, deixando claro o seguinte, o objetivo é trazer a informação pra você, pra que você possa se planejar, pra você se cuidar, e pensar que logo, logo vai poder estar aqui em Guarapari curtindo essa maravilha de cidade, as praias tão lindas, mas agora não é férias, tá? Como tá todo mundo falando, o momento não é de férias, é de isolamento social, tá bom? Se esse vídeo fez sentido pra você, curte, comenta aqui embaixo, e compartilha com seus amigos. Ó, um beijo pra você, até o próximo vídeo, e saúde pra todos nós!